E aí, tranquilo, aqui é o Grilo, trazendo hoje para vocês mais informações, vocês devem estar cansados de algumas informações que eu estou trazendo de tantos vídeos de uma só vez, porém, dessa vez eu vou mostrar para vocês como é que se ganha de forma gratuita o seu carro legendário de colecionador, edição de colecionador de graça e sem você possuir a edição de colecionador. Bom, o Glitch é praticamente o mesmo do que os outros que eu venho mostrando para vocês, é aquele Glitch da internet, então vamos prosseguir passo a passo para que vocês possam verificar como é que se faz. Bom, a primeira coisa aí, vamos entrar na internet, vamos em viagens de transporte e carros legendários, ok? Você pode escolher aí, como vocês podem ver, esses carros aqui estão esgotados, mas eu vou mostrar para vocês que não estão, vocês vão escolher qualquer carro aqui, beleza? Escolhendo esse carro aqui, vocês vão voltar lá em página inicial, voltando na página inicial, rapidamente, bolinha em X, se você estiver utilizando aí o 360, você vai clicar aí nos respectivos botões, eu vou falar para vocês agora qual seria o botão, é o B e o A, ok? Então se você está utilizando no 360, B e A, se estiver aí no Playstation, é bolinha em X. Vamos lá então, rapidinho. Bom, voltamos lá na bolinha em X, você vai modificar o número do carro lá, que não é 1, se eu não me engano é 28, é o primeiro carro, 29 é o segundo e 30 é a moto. Então vamos escolher aqui o 29, ok? Apertou o Enter, ele já vai direto para o carro de colecionador. Vocês podem aqui ver que não está apto para a gente comprar, porém agora nós vamos ir para o segundo macete, que seria comprar ele. Volta novamente para a página inicial, novamente vamos colocar aqui para ficar o símbolo e novamente bolinha em X, bem rápido. Agora nós já estamos aí no carro, no Hot Knife e basta você ir apagar todos os detalhes que tem ali em cima até ficar na barra e agora vocês vão escrever comprando o carro em inglês que é push it, push it, car. Bom, dessa forma vocês vão clicar o Enter e como vocês viram ali, eu já recebi a notificação que foi comprado o carro e você pode fazer isso com qualquer um dos outros três aí, quer dizer, com os outros dois veículos, esse aqui é o terceiro dos veículos especiais. E eu espero que vocês tenham gostado aí, eu vou chamar aqui o meu carro pelo mecânico, vamos ver ele chegando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas informações que eu trouxe para vocês, esse carro aqui é um carro muito massa, se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal aí para receber mais informações de GTA, Zombies e também FPS. Eu espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo, joinha favorito aí para ajudar a divulgação desse vídeo, valeu, paz a todos e até mais. E aí está vindo meu carro rosinha, rosinha sacanagem, mas é isso aí, valeu, fui!